Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Tomaram posse agora há pouco nove dirigentes da Advocacia Geral da União. A repórter Thaisa Dias acompanhou e tem as informações. A cerimônia de posse de nove dirigentes da AGU contou com a participação de integrantes das associações que representam as carreiras do órgão. O advogado-geral da União, Fábio Medina Osório, afirmou que já está mobilizando áreas estratégicas para as ações iniciais e citou algumas delas. Proteção do patrimônio público, recuperação de ativos, defesa da sociedade brasileira e qualificação das carreiras. Então, basicamente, a AGU vai se posicionar em defesa do Brasil. O advogado-geral da União também disse aos dirigentes e integrantes das entidades que vai trabalhar com base no diálogo e buscar as pautas de consenso para dar visibilidade positiva ao órgão. De Brasília, Thaisa Dias. E na próxima segunda-feira, o Conselho de Administração da Petrobras vai apreciar a indicação do novo presidente da empresa, o engenheiro Pedro Parente. A indicação foi comunicada à Petrobras na quinta-feira. O programa Minha Casa Minha Vida será mantido e aperfeiçoado. Segundo o ministro das cidades, os programas sociais são prioridade. Minha Casa Minha Vida segue firme, forte, vai ser aperfeiçoado, vai ser melhorado, vai ser cobrado mais qualidade na unidade, na qualidade da unidade entregue à população e vamos fortalecer o Minha Casa Minha Vida, inclusive a terceira etapa do programa. Isso precisa ficar patente e claro para todos. E atenção, termina logo mais às 23 horas e 59 minutos o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Até agora já são quase 7 milhões de inscritos no exame. Neste ano, a prova será nos dias 5 e 6 de novembro. A taxa de inscrição custa R$ 68,00. A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet na página do Enem. O participante deve ter em mãos o CPF, o número do documento de identidade e informar o endereço de e-mail. O INEP, responsável pelo exame, vai usar o telefone e o endereço informados para se comunicar com o participante. Hoje, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a Receita Federal doou mais de R$ 4 milhões em equipamentos ao Hospital Geral de Bom Sucesso. Quem conta pra gente é a repórter Carolina Rocha. Mais de R$ 4 milhões em equipamentos hospitalares apreendidos pela Receita Federal do Aeroporto Internacional do Galeão foram doados ao Hospital Geral de Bom Sucesso, o maior da rede pública em volume de atendimentos no estado do Rio. Entre os materiais estão monitores cardíacos, instrumentos para endoscopia e instrumentos oftalmológicos. Eles foram apreendidos entre 2011 e 2015 em bagagens, encomendas postais e importações feitas de maneira irregular. A Receita Federal tem hoje um volume de cargas apreendida que chega a valer cerca de R$ 30 milhões. E são vários os destinos dados a esses objetos. Eles podem ser incorporados à própria Receita, podem ser destruídos. É o caso das drogas e medicamentos vencidos, podem ser leiloados ou doados. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do Governo Federal às 7 da noite na Voz do Brasil e às 8 da noite no Jornal da NBR. Acompanhe também todos os detalhes nas nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também todos os detalhes no Jornal da NBR.